Queria saber sua visão sobre essa questão das commodities, que a gente viu que muitos analistas, muitas pessoas têm falado de um ciclo, queria saber sua perspectiva, inclusive para os próximos meses, tanto na questão das demandas externas, que a gente vem vendo aí muito altas nos últimos tempos, e também a questão do câmbio, se ele permanecer mais ou menos nesse patamar, a visão para os próximos meses, para esses setores de commodities. Vamos lá, claro. Toda vez que você tem uma desvalorização cambial, ou qualquer flutuação de preços, você gera ganhadores e perdedores. Então, a desvalorização cambial tem custos, mas ela tem benefícios também. Os custos são esses que eu falei da desvalorização. Especialmente no Brasil, que é muito marcado por desvalorizações selvagens, então todo mundo aqui morre de medo. Se você quer ver um brasileiro assustado, tem uma desvalorização cambial grande, todo mundo começa a achar que o país quer ver. Mas, para os exportadores, é excelente. O problema é exatamente o descasamento entre o curto e o médio prazo. Quando você tem uma desvalorização cambial, para os exportadores, e para o crescimento da atividade no que depende do setor exportador, é maravilhoso. O Brasil está indo, nos últimos anos, de um déficit em conta corrente que chegou a mais de 100 bilhões de dólares por ano para um superávit de provavelmente 30 ou 40 bilhões. É uma mudança de conta corrente, e a balança comercial é a maior parte da conta corrente, espetacular, muito boa para o Brasil. Só que demora, demora muitos anos. E, neste caminho de muitos anos, você gera medo de inflação, você gera banco central subindo juros, e aí deprime a parte local de atividade econômica, mantém o desemprego alto por mais tempo, então sempre tem custos e benefícios. A nossa visão com o setor exportador da Bolsa é muito construtiva. A gente gosta muito de Clavinha, a gente gosta muito de Suzano, a gente gosta muito de Vale, tivemos Petrobras durante algum tempo, então é excelente, acho que esses papéis continuam sendo papéis bastante promissores, mesmo que a gente não ache, nós não achamos ainda, que estamos falando de um super ciclo de commodities. A gente acha que a gente está falando de um ciclo de commodities que é muito parecido com o que aconteceu com o resto da economia. Você teve o fechamento, colapso de demanda, colapso de oferta, muda bastante de commodity para commodity, e depois a demanda voltou e a oferta sai correndo atrás. Durante este tempo, até elas se balancearem, você tem frete engargalado, você tem containers engargalados, você tem alguns tipos de produção engargalados, e aí a válvula de escape é sobre preço. Mas a gente ainda não está convencido de que a gente está falando de um super ciclo de commodities, de uma década de alta de commodities. Acho que, por enquanto, é um ciclo de commodities que provavelmente dura mais este ano inteiro e, aos poucos, vai normalizar.